Juro que não vai doer se um dia roubar o seu anel de criantes Afinal de contas tem meu coração e você pôs na estante como um troféu No meio da luz giganta, você me deixou de tampar Pai de mim que sou romântica Quis me beber pela que você não me quis Para me esquecer de mim ouro triste Pai de mim que sou assim Quando eu me sinto um pouco ressentada E dá um nó na garganta Chora pra acertar a alma de todo lado Depois eu parto pra outra Não mudamos No fundo sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântica Quis me beber pela que você não me quis Não me esquecer de mim ouro triste Ai de mim que sou assim Juro que não vai doer se um dia roubar O seu anel de criantes O seu anel de brilhantes Na 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 Depois eu parto pra outra Como mudanças No fundo sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou assim Ai de mim que sou romântica Quis me beber pela que você não me quis Perna que você não me quis Não me esquecer de mim como três Arrige em mim que sou assim Como um canto No fundo Sempre sozinho Seguindo O meu caminho A noite Que estou Romântica Quis-me Pela que você Não me quis Não me esqueci Dei por Deus A de mim Só assim Como um canto No fundo Sempre sozinho Seguindo O meu caminho Pai de mim Que estou Romântica Quis-me Pela que você Não me quis Não me suicidei Por um triste Pai de mim Que sou Assim Pai de mim O meu caminho Pai de mim